Nós, nesses três anos, conseguimos recuperar para o SUS quase três vezes mais do que foi recuperado em dez anos da INES de 2000 a 2010. Mas também nós conseguimos aumentar a cobrança judicial em quase dez vezes também, ou seja, dez vezes mais se cobrou judicialmente comparado com os dez anos anteriores da INES. Agora, de que forma está sendo feito o monitoramento, de que forma o SUS pode ter acesso às informações de atendimento e vice-versa, né, as operadoras? Através do número do cartão SUS. Um passo muito importante para aumentarmos essa cobrança e melhorarmos as informações no SUS e para os planos de saúde é o fato de que hoje 150 milhões de brasileiros já têm o número do cartão SUS totalmente higienizado. Ou seja, aquele número é de fato daquela pessoa, comparado com o CPF, comparado com os dados da Previdência. Essa informação, a melhoria do cartão SUS, que permite à INES e ao Ministério da Saúde identificar se aquela pessoa que foi internada no SUS é usuária de plano de saúde. Agora, esse volume de 322 milhões, consta que o Ministério já recebeu ou vai receber? O Ministério da Saúde recebeu já, concluiu essa recepção em 2013, de 322 milhões. Além disso, a INES inscreveu em dívida ativa mais 321 milhões, que vai ter uma disputa judicial para buscar recuperar esse recurso para o SUS. Agora, esse tipo... Não é interesse dos planos de saúde, pelo menos se não forem agir de boa fé, passar o número do SUS para os pacientes. O Ministério já está se prevenindo em relação a isso também. Agora, na internação, a pessoa já vai fazer uma pesquisa online, o atendente, já para poder identificar esse número. Em primeiro lugar, o Ministério da Saúde tornou obrigatório ao cadastro do plano de saúde vir para a INES, para que a INES possa emitir o número do cartão SUS. Além disso, quando a pessoa se interna no hospital, ela não precisa estar preocupada em levar o seu número do cartão SUS. Tem um cadastro online do Ministério da Saúde. Quando for preenchida a ficha de internação pelo hospital, obrigatoriamente tem que checar, nesse cadastro online, o número do usuário do cartão SUS. Essa medida de melhoria da gestão vai, em primeiro lugar, ajudar o ressarcimento ao SUS dos planos de saúde, mas também combater desperdícios que possam ocorrer no SUS, como, por exemplo, uma pessoa internada que faz um procedimento diferente daquele que deveria fazer pela sua idade ou pelo seu próprio sexo. Quanto o Ministério tem ainda a receber? Recebeu esses 300, mas tem quanto mais? Tem mais 321 milhões que estão na Justiça, inscritos em dívida ativa, e além de um certo passivo que tem, está sendo recuperado anualmente pela INES. Esse passivo é um volume bem menor. Além dos recursos que nós conseguimos recuperar administrativamente, são 322 milhões, agora temos 321 milhões que têm disputa em dívida ativa na Justiça para recuperar dos planos de saúde. Agora, os recursos que... Para a gente ter uma noção, se é muito ou é pouco esse dinheiro que tem recuperado. A INES fez um grande trabalho nos últimos 3 anos de conseguir cobrar todo o passivo. Só para vocês terem ideia, quando começamos esse trabalho em 2011, nós tínhamos quase 4 anos completos de passivos não cobrados. Agora, nós temos 6 meses de passivos não cobrados. Então, é um valor bem menor, cerca de 10% do que nós já conseguimos cobrar e recuperar ativamente, através do ponto de vista administrativo. Agora, esse recurso que volta para o SUS, ele é usado de que forma? Para melhorar a gestão, a prestação de assistência? Esse recurso entra diretamente no Fundo Nacional de Saúde e ele é utilizado para realizarmos mais cirurgias, mais atendimentos aos usuários do SUS. Ou seja, é cobrar dos planos de saúde esse recurso, trazer o recurso do SUS para melhorar o atendimento de quem só tem o SUS para o seu atendimento. Ministro, a dúvida aqui, por favor. As medidas que são eficientes para internalizar esses recursos de novos no SUS, isso não acaba gerando aquele impacto que é esse aumento de preço nos planos de saúde? Não tem essa outra ponta que é uma ponta negativa para o usuário? Não, não tem nenhum impacto em relação a isso. São medidas importantes. Ano a ano, a ANS faz uma análise técnica sobre qual pode ser o reajuste dos recursos da cobrança do plano de saúde. Em geral, o maior impacto do reajuste do plano de saúde é a própria chamada inflação médica, ou seja, o que aumenta do custo de cirurgias, o que aumenta do custo de atendimento médico. Esse não tem nenhum impacto e não terá nenhum impacto em reajustes dos planos de saúde. Mas é um custo extra, né, ministro? Porque eles estão tendo um custo extra que eles não estavam esperando. Eles não estão tendo um custo extra, né? Eles estão tendo que retornar ao SUS aquilo que não gastaram no atendimento da população. Ministro, mudando só um pouquinho de assunto aqui, rapidinho. O senhor vai se desincompatibilizar com o Ministério da Saúde? Quem decide isso é a presidenta Dilma. A presidenta Dilma, em novembro, pediu aos ministros que sairão para a disputa eleitoral em 2014, que estivessem preparados para a possibilidade dessa reforma acontecer já a partir de janeiro, no começo do ano. Então, quem define isso é a presidenta Dilma. E eu estou trabalhando no Ministério até o último dia que a presidenta Dilma quiser que a gente fique no Ministério. Inclusive, muito concentrado nesse momento, não só na chegada dos médicos do Mais Médicos, na implantação do Mais Médicos, como também da preparação para a campanha de vacinação do HPV. Nós teremos uma grande novidade no SUS esse ano, que é vacinarmos meninas pré-adolescentes contra o câncer do colo de útero com a vacina do HPV. Essa vacinação vai iniciar a partir de março, depois do carnaval, mas todo o processo de preparação, orientação nas escolas, divulgação com as famílias, nós vamos começar já em janeiro e fevereiro. Então, nós estamos bastante dedicados a isso nesse momento. E o Ciro Gomes, pode ele substituir na pasta? Quem define? Isso é a presidenta Dilma. A presidenta Dilma que define, e tenho certeza absoluta, que ela vai definir, na sucessão do Ministério, a pessoa que ela acha mais adequada para não só dar continuidade às ações do Ministério, mas para enfrentar os desafios da saúde. O atual secretário estadual de saúde, Ciro Gomes, é uma pessoa capaz de assumir qualquer cargo, não só nos governos estaduais, mas na República Brasileira.